Andressa Urás choca seus seguidores. Andressa Urás está de volta com força total, choca seus seguidores com nova tatuagem. A Esmiz Bumbum surpreendeu a todos com seus últimos designs, provocando-os com um jogo de adivinhação de onde eles poderiam estar. Ela até cobriu a barriga com um tigre feroz com olhos azuis penetrantes e adicionou várias outras imagens na parte de trás das pernas. Na barriga, ela tatuou um tigre. A imagem pega toda a parte do corpo. Já na parte de trás das pernas, ela fez diferentes desenhos. Ela explicar os significado dos desenhos da minha tatuagem das pernas. Na armadilha da vida ganha quem melhor sabe jogar. O tempo e o dinheiro cala a boca de muitos. Em agosto passado, Andressa revelou que arrecadou mais de meio milhão de reais em apenas 23 dias em uma plataforma de conteúdo adulto, o que lhe valeu o título de campeã em tempo recorde. Ela agradeceu aos fãs e ao filho mais velho, Arthur Urás, que produz, filma e fotógrafa o conteúdo de sua mãe, dizendo, Obrigada, Deus. Não importa quantas vezes você caia, o que importa é como você se levanta. Em entrevista, Arthur afirmou com orgulho que ganha cerca de 60 mil reais por mês, o que representa cerca de 10% do salário de Andressa. Ele acrescentou que ele e sua mãe são uma dupla dinâmica, sempre juntos fotografando e explorando novos lugares. Então, o que você acha? Deixe um comentário.